Fala meu povo, estou aqui aparecendo finalmente no próximo vlog, sim, vlog 8, não é mesmo? Se eu não errei as contas, não é, é pior que eu estava fazendo a thumb do vlog 7 agora, literal. Ontem eu não apareci aqui, bom, sabadão, porque é, já que eu queria descansar, dar uma ajeitada aqui também aqui no cenário, porque hoje, domingo dia 4, é, gravação. Eu tenho muitas gravações do mês, já, né, obviamente, eu estou tentando me organizar sempre assim, no primeiro final de semana do mês eu vou já me organizar e fazer tudo até o próximo, né, no final da semana, aí eu vou editando conforme, eu vou editando de editar já logo na correria, já logo no começo, mas se não der, tudo bem, a gente vai editar no longo do tempo, também pede pra isso. E hoje eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer, os três principais vídeos que eu tenho que gravar, dois são meio pauta livre, uma literalmente pauta livre, que é o que vocês vão ver na semana que vem, né, pra vocês, é, na semana que vem, e, e o da Catacor, que foi o vídeo essa semana, né, que eu vou, basicamente, um pouco mais de pauta livre, porque eu vou falar bastante opinião, eu vou falar um pouquinho sobre a automação, sobre alguns pontos, mas, é, são pontos pequenos, mas que eu acho muito legal, porque o Catacor é um evento gigantesco, no caso, bom, como vocês estão vendo, creio que já tenha acabado, creio que já tenha acabado, se não me engano, acabado nessa semana, que já saiu esse vlog, no caso, é, acho que vai até o dia desse vlog, pra falar a verdade, eu acho, provavelmente já deve ter acabado, se não acabou, dá bem no final, então, tudo bem, eu demorei bastante pra poder ir, era poder ir no começo, mas eu tive alguns empecilhos, outras coisas, por exemplo, que eu comecei, foi quando eu comecei a correr mesmo, pra valer com todas essas postagens e tal, mas tá normal que isso aconteça, e agora, bom, tem que, tem que ser parado, porque eu vou usar pra gravar, porque, vamos lá, tem que estar sempre estiloso, né, e acho que é esse, pronto, eu vou pedir comida daqui a pouco, pedir comida hoje, porque, mano, hoje vai ser uma coisa absurda, algumas, muitas coisas, muita coisa que eu acabo fazendo no meu dia, eu não comento aqui, porque, pelo menos, eu não acho que tem necessidade, são coisas que não tem pra que, tá ligado, realmente não tem muito pra que, são coisas que são da minha vida muito pessoal, tá ligado, às vezes algum rolê que eu vou fazer com meus amigos, sei lá, às vezes eu vou pra, às vezes alguma coisa que eu tô passando, não sei se vai ficar escondo aqui, tá ligado, eu gosto, eu gosto de conversar aqui, mas não é, enfim, agora nós temos que, então, agora nós temos que dar uma corridinha de fazer tudo, se não é o resultado arrumado, tá tudo aqui no extremo, agora é só gravar, vamos simbora, é porra, tem dias que você tá dando uma animação incrível, tem dias que você tá só, tipo, tranquilão, hoje é o dia, hoje é o dia que eu tenho muita coisa a fazer, segunda-feira, na segunda é sempre o pior dia da semana, é impressionante, sempre o pior, mas, eu tenho uma empolgação incrível, porque, sabe quando você percebe uma vontade, tá legal mesmo, é sinceramente, tem uma dificativa, tá legal, é o meu caso, hoje eu tô bem, legal, pelo menos por enquanto, vamos ver mais tarde, agora eu estou com uma fome tremenda, eu preciso editar os vídeos, preciso fazer a postagem de amanhã, e talvez viajar no feriado, acho que eu não vou viajar no feriado, nem foda, eu não vou nem foda, gostaria, mas acho que não vou, esqueci o bagulhado, aí quebrou a batata, deixa eu ver lá embaixo, mas hoje eu estou animadinho, hoje nós teremos um dia bem corrido, né, bastante coisa a fazer, e eu tenho que fazer me planejar até pro mês que vem já, tá legal, que mês que vem vai, mês que vem, vai ser, outubro no caso, vai ser um mês de muitas emoções, tá legal, mês que vem, eu vou ter muita coisa, tipo, no começo vai ter eleição, não vou ser mais mesário, mas, entretanto, é eleição, então, tipo, eu vou morar numa rua de colégio eleitoral, vai ter uma bagulhada tremenda, todo ano tem, também o fato de, é, não tem mais batata, cristo estou, mas, ok, também tem o fato de que, logo na semana seguinte, as eleições, nós temos, beijos, eu pretendo todos os dias, não vá no último, talvez, porque eu tenho aula, e na semana seguinte, eu vou ter que faltar, eu vou ter falta, infelizmente, muito provavelmente eu vou faltar, não posso falar, de certeza assim, muito provavelmente eu vou faltar, na semana seguinte, na segunda-feira, é meu aniversário, é, então, outubro vai ser um mês, de muitas emoções, e na quarta-feira, eu vou passar, uma coisa delicada, muito delicada, inclusive, porque, não vou dizer, a intimidade mais, a gente aqui, a gente aqui é íntimo, a gente aqui é íntimo, você está vendo minha casa, mas, porra, tem limite, eu cansei, é, estou gordinho, é, cansei mesmo, bom, vamos lá, eu preciso pegar tudo aqui, vou almoçar, talvez volte ainda hoje, se não, volta amanhã, depois de jogar tênis, lá, almoçando no Triângulo, como sempre, deixa eu comer, vou lá, falou, tanto, ainda estamos no mesmo momento, ainda, sabotei a lista, o meu almoço, não esquentar, inclusive, daqui a pouco, já vai sair, um minutinho, e eu só queria aproveitar, para passar uma visão, para vocês, é uma ideia, mano, como que, às vezes, tem que estar feliz, por estar feliz, tá ligado, tipo, eu estou muito tempo, assim, eu mostro muito aqui, no caso, como uma pessoa feliz, como uma pessoa animada, sempre, só que tem dias, que não é assim, tá ligado, e, em tempos, como a gente, que a gente vive hoje, tem que ser muito complicados, muita coisa, muita merda, tá ligado, é difícil, ficar feliz, ficar feliz, por exemplo, é muito comum, quando você, se está feliz, te jogar para baixo, por exemplo, eu penso, caralho, tem um milhão de coisas, para poder fazer, e eu tenho realmente, hoje é um dia, bastante atarifado, e eu realmente, tenho um dia, muito atarifado, hoje, não tem o que eu posso fazer, passar, posso desistir, mas não vou, fora de questão, então, não adianta, ficar focando nisso, só que você está tranquilo, só que você está bem, e vamos viver, tá ligado, é difícil ter vontade, às vezes, de querer fazer as paradas, eu sou o primeiro, que eu posso falar sobre isso, acredita, eu me mostro, muito animado, apesar de atualmente, eu vou tentar mostrar, muito, mais de uma frase, mas, tem por exemplo, o vídeo, o vídeo que eu gravei, nesse final de semana, cara, eu não editei todo, mas, uma coisa, eu tenho certeza, que eu não vou estar, tão animado, quanto, eu gostaria, quanto, normalmente sou, mas, cara, dificilmente, eu, dificilmente, não vou ver, não é para você poder, não ter uma variação, mas, algo muito pequeno, não algo tão, tá ligado, e, isso é meu pai, mas, enfim, não era isso, eu queria falar, era só que, faz parte, tem dia, que você vai estar, muito bem, animado, escalar, mais parte de felicidade, ou outras coisas, mas, acontece, né, vamos só, ficar felizes, cara, por isso, que a gente, está conseguindo, passar em paz, está conseguindo, ter coisas boas, na nossa vida, e, eu tenho muitas coisas boas, na minha vida, para eu agradecer, tá ligado, é, eu quero passar, essa visão, para vocês, aí, agora, eu vou comer, estou com uma fome, da desgraça, então, eu vou comer, é, mano, eu acho que quem está, falando do TCC, é isso, eu estou aqui, ele, você pode morar, ele está aqui, ó, ele está nos itens, com o TCC, vendo aqui a estrutura, eu acho que eu vou me negar muita coisa, hoje, eu vou encontrar, com a minha orientadora, pela primeira vez, com uma professora, porque eu tive a aula, tá ligado, aí, eu vou encontrar, com ela hoje, e, eu vou falar sobre isso, porque eu estou, muito indeciso, ainda preciso decidir, por final de contas, eu quero, estar com isso aqui, daqui, máximo, seis semanas, tá ligado, bom, daqui, cinco, daqui, não sei se lembrar, os contanduários, são realmente, o metade, o momento, está publicado, então, tem que, aquela, eu vou ter que correr logo, vai ter que ter, sem o seu turno, porque eu não falo, é, vai ter que, com o jogo da 3, enquanto eu sei, vou conversando, vou, só de, vamos embora, né, é isso, não é isso, não é isso, mas, não é isso, ó, ó, bonitão, pra se, fuck, até logo, aqui, tô eu, já almoçando, cara, não sei, se a gente fala onde, né, de ângulos, da massa, tá, já peguei, peguei pouca coisa hoje, espero que depois, semana pasada, eu peguei, de boinha, vai, ótimo lugar, ó, de tênis da hora, e tudo, semana que parte, semana que vem, eu vou começar, de parto, no lugar de terça-feira, porque, bom, o pessoal, joga comigo, é bom pra caralha, não é, eu sou muito ruim, não sei, independente, é, então, vou fazer de terça, o pessoal tá mais no meu nível, tá ligado, mas, não, de quatro, mas, ainda assim, vou continuar vindo aqui, porque é bom, viu, é isso, deixa eu comer, fala meu povo, banco sexto, gente, aqui já, né, hoje não filmei quase nada, né, diferente de ontem, que filmei muito, é porque hoje eu passei o dia muito mais, tranquilo, tá ligado, porque ontem foi um dia muito, cansativo, cansativo, longo, cara, até, tipo, seis horas da tarde, mano, não, eu tava tão gostado de quanto eu vou fazer, que, não sei lá, o tempo não passava, tá ligado, era muita coisa, muita coisa que eu tinha que resolver, muita coisa que eu tinha que fazer em cima da hora, tá ligado, muita coisa pra eu poder dar certo, tinha que fazer em cima, isso é um trabalho da porra, tá, uma canceira mental muito grande, cara, foi um dia muito foda, então hoje eu fiz algumas coisas, então tem que, aqui no host tab, tá aqui, TCC, tá aqui, tá aqui, ajeitando alguns detalhes, que eu, que eu tô falando com a minha orientadora, e realmente, tem uns pontos muito importantes, de poder pôr em modafio, pra poder tomar um norte decente, vai afetar, inclusive, meus vídeos de TCC, né, obviamente, mas eu tô fazendo tudo, mas eu tô falando especificamente sobre o dia de hoje, eu tô um dia muito mais livre, muito mais tranquilo, tá ligado, apesar que eu tenho muita coisa a fazer, mas, ontem foi muito cansativo, eu preciso de um descanso sim, eu precisava de um descanso, e eu descansar bem, tá bem de boa, amanhã eu vou voltar na correria, amanhã eu provavelmente vou pra faculdade, porque, eu tenho algumas coisas pra resolver amanhã, que eu preciso, assim, não necessariamente se eu preciso, eu tenho que fazer amanhã, mas eu quero já resolver logo, essa é a pergunta disso, que eu quero pegar na biblioteca, e, eu não consigo, ter acesso, por algum motivo que eu não sei, não sei na biblioteca, então eu vou, lá ver, falar e tal, aproveitar eu ficar um pouco lá, talvez eu falo com o orientador, porque não, a gente tá toda tarde lá, então, amanhã eu sei que lá tá, talvez eu vá lá, talvez, não sei, e, não sei, e cara, não sei se é só comigo, mas esse feriado de meio de semana, dá uma quebrada, né, eu não gosto mais de feriado de meio de semana, porque, mas dá uma quebrada, por exemplo, hoje não é sexta-feira, hoje não é sábado, nem sexta-feira, mas não passa exatamente a mesma vibe, mas eu tenho mais coisa que visualizei, então tipo, isso aí é muito esquisito pra mim, enfim, agora eu vou tirar mais um momento de descanso, depois eu vou continuar escrevendo, vou começar o próximo item, capítulo, não tem capítulo, enfim, aí vocês vêem, o conteúdo ainda tá um pouco estranho, como que tá seguindo, mas a gente tá muito melhor do que antes, tá muito melhor do que antes, mas ainda não tô, eu tô muito conformado, mas enfim, o meu dia hoje foi bem mais de boa, inclusive, você curtindo aqui, cara, eu tô adorando, nossa, é uma privacidade incrível, tá muito molha pra trás, você não vê nada, você vê só, escuro, não tem nada, adorei, de verdade, é, acho que é isso, que eu vou falar por hoje, não tem pressão, mano, feriado no meio de semana não dá, não sei, pra mim não dá, hoje é aquele dia que eu fiz um milhão, mil de coisas, estou completamente exausto, e bom, pra finalizar o dia, eu tô aqui assistindo, TAR, LOVE AND TURNER, pra poder finalizar a noite bem, eu tô exausto, tô bem cansado, fiz bastante coisa, eu fui tipo na, contou no nosso correio daqui próximo, eu fui buscar isso aqui, eu mostro depois, tô muito cansado hoje, mostro amanhã, e fui buscar isso aqui, também tive que ir depois na faculdade, foi rapidinho, eu tenho, daqui até a faculdade, são quase duas horas, então, tipo, acertivo, tá ligado, depois, vim pra casa, continuando a ter o TCC, comecei a ler, alguns artigos, eu também, com o militador, governador, alguns artigos em inglês, bem legal, só que, bom, traduzir em língua é chato, e dói muita cabeça, tá ligado, cansado pra cacete, ai, cheio de coisa pra fazer ainda, também, força no foco, fé, muita coragem, se tu virar, achado, tá foda, brincadeira da parte, bom, eu não sei muito mais, o que gravar, porque eu tô realmente, peinando a relação hoje, eu vou só, tipo, assistir, o filme, que eu não vi, mas na totalidade, não tudo, na verdade, eu vi no cinema, só que eu não lembro, não se vi no cinema, não, não vi, não vi, não, esse eu não vi, é, esse eu não vi, depois, e daqui a pouco, alguma coisa eu comer, quando eu assisto, tá ligado, passar a coisa de boa, e vamos que vamos, porque, nossa, tô bem exato, inclusive, nossa, foi um diabo imponhido, principalmente, por conta que eu, editei bastante coisa hoje, tá ligado, já tem, o vídeo já da semana que vem, já tá editado, já tá enviado, pro YouTube, já, falta só fazer a thumb, mas eu nem sei, se vai ter thumb, então, tipo, whatever, mas ok, bom, vamos lá, agora, vou descansar um pouquinho, assistindo o filme, apagar essa luz aqui, porque eu quero, ficar aqui nesse clube, deixa o filme, tô em casa agora, bom, hoje eu vou finalizar, esse vlog, já agora, porque é bom, gente, essa domingo é bom, que é sexta-feira, tá aqui tranquilo, na paz, acabei de almoçar, saí, hoje eu vou almoçar, no Rebib, isso daqui, eu amo muito com os olhos, cara, amo, 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 e agora que eu vi que a minha, nossa, minha mesa tá uma desgraça, olha isso aqui, não, deixa eu acender a luz, eu vou mostrar pra vocês, a bagunça, a bagunça, a bagunça, enfim, eu prometi que eu mostro pra vocês o que que é isso aqui, né, deixa eu explicar, deixa eu virar aqui a câmera, aqui rapaziada, isso daqui, é, um kit 71 de limpeza, tipo assim, tá vendo aqui, isso aqui é mais que eu vim de passar aqui no teclado, e aqui é uma ponteirinha de borracha, se você tirar uma sujeirinha que eles grudou no cantinho e tal, eles não cantam no fone, acontece muito comigo, aí ajuda pra caralho, e aqui atrás, tem tipo esse bagulho aqui que é tipo, é uma lista ferupuda, é a melhor, é a melhor forma que eu posso escrever, mas serve de passar, tipo, jogar um líquidozinho na atadeira em paz, passa isso aqui, pô, você pode dar uma geralzinha, mó bom, cara, isso aqui já vai entrar no meu kit pessoal de viagem pra caralho, porque é muito bom, uma limpeza boa isso aqui, enfim, aqui eu termino esse vlog, já assisti inclusive Anéis do Poder, episódio de hoje, nossa, que bagulho bom, irmão, nossa, verdade, série boa, nossa, é outro livro, quer não ver, por favor, assista, tá muito bom, sexta-feira que vem, sou ansioso, bom, é isso, valeu, falou, obrigado por ter acompanhado, deixa o like, se inscreve, e, uê, e, 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 Tchau, tchau.